E aí Vocês lembram, né? Que não sei quantas horas atrás a gente falou que tava assistindo. A gente assistiu com o tempo. Trinta minutos. Trinta minutos depois as Marias acordaram. E aí esquece. Aí ficamos com elas, tava brincando. Só que eu quero. Minha cabeça quer. Minha cabeça tá pedindo um doce. Mas eu não vou comer. Porque eu não tô com vontade. Não tô com fome.